Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bruna aqui de volta pra mais um vídeo do canal! E esse vídeo eu tô muito feliz em gravar, porque, caso você não tenha visto ainda, eu finalmente comecei a namorar. Olha, meu dedinho... O Maradona finalmente pediu. E chegou o dia dele conhecer minha família oficialmente como meu namorado. Eu liguei pra ele, ele falou que tá vindo pra cá. Então eu tenho que, acho que, avisar a minha família, né? Porque vai ser uma surpresa pra eles. E eu sei que ele tá bem nervoso com isso, porque, não sei, acho que ele nunca conheceu a família de ninguém antes. Eu entendo do lado dele. Acho que quando eu tiver que conhecer a família dele, eu vou ficar bem nervosa também. E é isso. Vixe, campainha. Deve ser ele. E eu ainda não avisei a minha família. Pera lá que eu vou... Já vou! Pera aí! Mãe? Tia? Levanta! Maradona tá aí, o Maradona tá... O Maradona veio conhecer vocês, se ajeita. Gente, senta! Tia! Esconde esses pratos, pelo amor de Deus, se ajeita. Mas esconda a dona, vamos esconder aqui o corpo. E aí, aí no armário? Não! Aí não, eu vou pra cozinha. Eu tenho que me arrumar, pera. Ai, Bruna. Por que você não avisou? Porque eu liguei pra ele, ele chegou. Você tá tão lindo, né? Como é que eu faço? Ai, eu não sei, calma. Por que você não avisou nós, gente? Deixa eu chorar no espelho. Ai, meu Deus, não deu tempo. Deixa eu ver. Olha como que tá meu cabelo. Ele chegou, ele tá ali fora. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Brilho! Oi! Chegou rápido! É, você falou pra ele ver ozinho, né? É, né? Tô bem de ver. Tô bem? Tô bem, e você? Tô bem. Tamanho do bicho aí. É a grande do meu cachorro, né? Não, na falta de um tem dois, três... Um monte. Minha casa é a casa dos cachorros. Não tem jeito. E aí, tá tranquilo? É, eu tô com medo só desse cachorro aqui pequenininho, né? Se é só do cachorro o seu medo, tá tudo ótimo. Ele não morde, só um late. Já o resto da casa. O Wesley não quer namorar? Mas eu tô com medo. Então, faz parte, conhecer a família. Entra. Isso, já tá aí fecha a porta, que você já fica de casa. Entra. Você se tranca, senão... Por quê? Tá com medo de ficar brisa aqui? Você se tranca, não. Não, não é que eu não sei mais. Mãe, tia. Você que é Maradona. Maradona. Joga como você tá com a boa daqui, ó. Ela dá um oi. Então, ela achou que ela era jogadora de futebol. Ela joga de futebol. Você joga? Um prazer. Essa é a minha mãe. Então, eu vou pra sua sogra. Vai, minha tia. Você é namorada, você é dela. Não, eu tô com a minha sogra, né? Não, eu tô com a minha sogra. Esse é meu vô. Minha avó. E essa é a minha tia, Cleusa. Tudo bom no agarro? Meu pai disse que ia deitar. Ele não tá muito afim. Ele tem um pouco de ciúme dos meus namorados, né? É, depois a gente convence ele. Só meio com calma. Ele nunca chega perto. Ah, ele é tranquilo, ele é tranquilo. Vamos... Quer sentar aqui? Quer comer alguma coisa? Tem que ter gente a conversa. Aham. Senta, por favor. Eu sento, cara. Vou sentar. Casais sentam juntos, né? Quanto tempo faz que vocês estão namorando? Uma semana. Acho que sim, né? Uma semana, né? Uma semana já. Uma semana. Passa rápido. Uma semana, né? Mas não é igual os outros que vêm, que é de namoro. Vai embora não, né? Tia. Oh, Bruna. A gente tem que falar, né? É que aqueles lá não prestam, né? Ah, não é? Ela que presta. Não presta. É, ela que tem... Qual vai ser as intenções? Para a dona, é ela que tem teto pôr de tal homem. Por isso que eu já tô te perguntando. Quando é que vai ser o casamento mesmo? Tia. Ah, gente, tem que perguntar. Um pouco, né? Fazer o casamento. Eu vou ser a mãe, eu tô namorando. Leandro, esse jeito é uma espanta. Nós temos que pensar no futuro. Fica quieta, senão a gente não casa. A gente tem que mais calor pra casa. É por isso que eu tô falando. Ai, meu Deus do céu. Ô, Bete, você não quer casar a sua filha? Não liga, não liga. Se você quer casar a sua filha, é assim que a gente fala. A gente aperta logo no primeiro dia. Gente, para com isso, por favor. Para vocês. Eu tô falando sério? Ai, meu Deus. É. Você quer beber alguma coisa? Pode ser uma água. Elayne, você pega uma água pra ele. Não, uma água, tá tranquilo. Tranquilo, né? Uma água. Quer um pedaço de bolo? Quer alguma coisa? Não, tá. Tá de boa. O que você faz da vida, baradona? Eu trabalho e faço faculdade. Ai, que bom, né? Trabalho e faço faculdade. Né? Vai estar fazendo faculdade de quê? A administração. Pergunta do que que ele trabalha logo. Vê quando ele vai. Não é muito pra lá. Não faça isso. Não é muito pra lá. Eu não sei porque vocês ficam com vergonha. Eu não tenho vergonha de nada, não. Calma. Ele tá nervoso. Fica calma. Fica calma. Minha família é meio assim, mas... Eu sou do tremendo. Eu vi o corpo foi assim, ó. Minha família é assim, mas é tudo inofensiva. Louca inofensiva. Igual a mim. Louca você acostuma. Tá? Não é muito pra lá. O último correu porque não prestava. Ele tá com a carinha melhor um pouco. Eu acho que ele vai... Talvez ele casa. A gente aproveitava um pouquinho, ele casa. Nem eu não, tá? Elas estão brincando assim. Elas estão brincando, não. Elas estão brincando. Elas estão brincando. Eu vou até pegar um biscoitinho, alguma coisa, pra me ocupar mastigando. Que mastigando a gente fala menos. Ai. Então, enquanto isso eu falo que eu já comi mesmo. Então, Maradona. Vamos comer um? Oi? Não, não. Comeu não. Quer um biscoito? Bruna. Não é pra mim contar que comer. É pra vocês. Ela não quer que vocês saibam. Vocês chegaram. Ele chegou, a gente tava com uns pratos de bolo no colo e tudo. E já tinha... Tinha comido. Ah, tinha pra lá. Ah, você acha que é indiscreta? Então, eu vou fazer uma pergunta bem discreta. Posso? É o seguinte, ó. Eu sou bem direta, sabe? Quanto tempo faz que vocês estão dormindo? Tia. O quê? Não tô dormindo com ele. Comecei a namorar até uma semana. Não, porque não. Ainda não. Quanto tempo que vocês estão namorando? Uma semana. Uma semana. Mas, Maradona, você... Não tem jeito assim. Eu não sei. Por que você não tá dormindo com ela? Tia, pelo amor de Deus. É normal. É, vamos esperar. Ai, eu não vou ficar normal porque não é tua filha. Né? Se fosse tua filha, eu duvido que você acha normal. Porque eu mando aqui do outro. Gente, para com isso. Pelo amor de Deus. Para de brigar. Eu acho que não é meu namorado. Mas, olha. Ele quer ser bonitana agora. Hoje em dia nós somos modernos. Para com isso. Não sou não. Ô, mãe. Não sou não. Ô, mãe. Vamos falar com ele. Põe. Dá algum serviço pra ele fazer. Porque namorada que a gente testa e não trabalha. Ela tá brincando, viu? Não assista não. Ai, eu perdi os outros. Os outros foram embora porque não queria trabalhar tudo. Parece que não sei. Tem que ver se ele é trabalhador mesmo. Ele é, ele é. Deixa ele trabalhar. Elas tão brincando, tá? Não liga não. Você vai fazer eu perder o namorado, para. Que perder o namorado? Eu tô te arranjando. Eu tô ajudando você. Eu não agradeço. Para, tia. Pelo amor de Deus. Já foi um trabalho tão grande. Com licença. Ele foi um trabalho tão grande pra arrumar um. Para. Você não quer ver uma TV na sala com o outro? Vai ver a TV. Presta atenção. Vai ver a TV. Presta atenção. É pra ele casar, boba. Que casar, tia. Segura o olho. Ai, pelo amor de Deus, tia. Não, eu não bate bem, não, sabe? Não deu. Eu barei, senhora. Eu nem vou falar. Eu já tô na casa. Dá uma privacidade pra gente. Eu vou comer um bom. Olha, a privacidade demais não. A vó vai ficar aqui, ó. Só pode pegar na mão. Já que não tão dormindo junto. Querem casar. Não é você que tava morrendo. Ai, meu Deus do céu. Ignora, tá, Maradona? Não assusta não, vai. Não tem como não se assustar, né? É. Essa vira é engraçada. Você é maluquinha, mas você... Tá vendo? Só mais normal. Constrava a mente, mas eu não sei. É, eu juro que eu sou mais normal. Eu não sou assim, tá? Fica tranquila. Maradona, toma uma ferro, uma água, uma coca. Eu já tô na peão, já. Você tá com vergonha. Quando o primeiro dia aproveita, a gente liga que você fez pra você. Mas depois você vai se acostumando, né? A primeira vez a gente luta. Quer um bolinho, uma coca, um café. Não, tô tranquila. Fica tranquila, tia. Tia, não é só uma graneta. Só uma graneta. Ai, mostrou pra ela. A gente tá de aviança, ó. Ai, querido, vinha da Bruna, do Maradona, não tinha... É, olha só. É, então vou abençoar vocês, tá? Obrigada. Já tem a bela de sua mãe, que bom, né? É, né? Pelo menos isso, né? A mamãe foi agora. Depois a gente tem que conhecer a família, pelo menos. É eu, né? No caso da mãe. Gente, né? A família quer muito unido. Maradona, você quer bolo de prestígio? Não quer bolo. Ele não quer bolo. Não, quer comer só água, quer mais água. Só água, não? É, eu acho que... Acho que ele tá nervoso. Eu acho também. Eu acho que, na verdade, eu acho que é melhor... Ele tá vermelho. Maradona, você não fica. Ah, eu acho que é melhor... É melhor ele sair, né? É melhor ele sair. Vamos no shopping? Mas já... Ah, melhor? É, eu tô vendo. Mas já... Tô comendo aqui, né? Acho que foi meio demais com o primeiro dia, né? Vamos. Eu ia tomar um sorvete, tá calor, né? Tá, né? É melhor. Você volta, né? Volto, volta. Logo, né? Logo. Posso contar com você de novo aqui na minha casa? Pode. Tá bom. Gostei de você. Acho que a gente vai se dar bem. Você vai ser o filho que eu não tenho. Eu só tenho a Bruna. Então, eu não tenho nenhum menino. Agora eu tenho o Maradona. Agora eu tenho. É Luiz Gustavo, mãe. É. Ah, eu não sabia que teu nome era Luiz. Pode chamar de Gu. Então tá. Então agora é o Gu. Nem eu chamo. Tá vendo, vó? Você ganhou no neto. O Gu. Isso. Vamos, né? Tá, vamos lá. Calma. Não é assim também, tá, Maradona? Minha família é louca, mas é inofensiva. Eu juro. Você vai fugir? Não vai fugir, né? Não, não. A gente tem que ir no shopping, né? Como você já disse. Vamos lá pro shopping. Vem. Vem. Então, né? Acho que não foi uma boa primeira impressão. Ai, meu Deus. Um benfico vai dar. Minha família é louca. Minha família é louca, mas é uma boa primeira impressão.